A Escola do Legislativo promoveu um evento sobre os 16 anos de aprovação da Lei Maria da Penha. A luta histórica dos direitos da mulher, os avanços da legislação e os diferentes tipos de violência doméstica foram amplamente debatidos durante o encontro. A luta por direitos da mulher em todo o mundo antecede e muitos 16 anos da Lei Maria da Penha, comemorados neste mês de agosto. Segundo o apanhado histórico feito pela advogada especialista em direito civil Isabela Faria, essa luta se inicia no século XVIII, impulsionada pelas grandes revoluções, chegando até a metade do século XIX com o surgimento dos movimentos feministas. No Brasil, a Constituição de 88 é o marco que representou grandes progressos para a igualdade de direitos e abriu o caminho para as legislações voltadas aos crimes contra a mulher. Isso tudo foi muito importante para começar a consolidar o que seria a violência contra a mulher. É uma violência que ocorre no contexto principalmente doméstico e familiar, mas que era um tabu, não tinha visibilidade. Isso tudo foi muito importante para consolidar, ao caminhar do que veio do movimento internacional para o cenário do Brasil, a luta pelos direitos da mulher em enfrentamento à violência. Para a especialista, a pandemia revelou dados que escancararam o problema da violência doméstica no Brasil. Somente no ano de 2021 foram registrados 1.341 casos de feminicídio no país. Deste montante, a grande maioria das vítimas tinham entre 18 e 44 anos. 66,5% morreram dentro de suas casas. 62% dessas mulheres eram negras e em 81% dos casos, os crimes foram cometidos por atuais e ex-companheiros. Porque a gente viu a pandemia potencializar, fazer um movimento de acelerar as políticas públicas em prol do enfrentamento à violência contra a mulher. A gente está caminhando muito nesse ponto de como vamos instrumentalizar as mulheres para que elas saiam da violência. Acho que as políticas públicas principais têm que ser nesse sentido. E elas têm que acompanhar a evolução da tecnologia também, como a gente tem hoje em dia no Estado. A lei Maria da Penha virtual, que é uma forma de pedir medida protetiva sem que seja necessário o acompanhamento de um advogado. A medida protetiva vai direto para um juiz. A gente vê que estão se desenvolvendo aplicativos que ajudem essa mulher. E isso é muito importante, porque o celular hoje em dia é a maior ferramenta que a gente tem e está na palma da nossa mão. Se ele puder ser utilizado também no enfrentamento à violência contra a mulher, melhor ainda. A advogada criminalista Bianca Alves falou sobre os diferentes tipos de violência doméstica. E sobre a importância das mulheres saberem reconhecer quando estão sendo violentadas em casa. A lei Maria da Penha prevê várias formas de violência doméstica, não só violência física. E também prevê que a mulher que esteja dentro desse ciclo da violência, ela precisa ser acolhida de uma forma efetiva. Só que as mulheres até sabem que existe a lei Maria da Penha. Mas segundo uma pesquisa do Senado, mais de 60% das mulheres não sabem o que tem dentro da lei Maria da Penha. Existem outros tipos de violência. A violência sexual, o próprio estupro, dentro do contexto da violência doméstica. Mas tem também você obrigar a mulher a tomar um anticoncepcional. Ou simplesmente esconder o anticoncepcional dela para que ela não tome. Temos a violência moral, que é aquela humilhação constante, aquele desprezo pela mulher constante. A violência psicológica também é muito importante. Temos a violência patrimonial, que é destruir os bens, os equipamentos da mulher. A lei Maria da Penha é mais para dar uma diretriz do que acontece em termos de violência doméstica. É uma das melhores do mundo. Apesar da celebração pelos 16 anos de aprovação da lei Maria da Penha, Bianca reconheceu que os avanços ainda precisam acontecer para que mais mulheres se sintam seguras de denunciarem seus agressores. Para a advogada, as formas de denúncia, os atendimentos, principalmente nas delegacias especializadas, e toda a rede de acolhimento às vítimas ainda precisa melhorar. É preciso aumentar o número de delegacias especializadas, mas também é preciso aparelhar as que a gente já tem, cumprir o que a lei determina. Por exemplo, tem uma sala de espera para as mulheres, tem um atendimento humanizado. É preciso dar um aparelhamento melhor a essas delegacias especializadas. A gente sabe que, por exemplo, os núcleos da Defensoria Pública receberam muito pouco orçamento, então precisa aumentar o orçamento desses núcleos, aumentar o número de defensoras que participem e que possam proteger essas mulheres, porque a ausência de advogado também leva à injustiça, à ausência de um defensor público, e muitas mulheres não podem e não têm como pagar um advogado, porque elas saem sem nada, saem sem dinheiro, sem casa. Então precisa ter uma rede de acolhimento maior e mais bem aparelhada.